Na aula de hoje nós vamos falar sobre os músculos posteriores do antebraço. Mas antes de entrar especificamente nesses músculos, vamos relembrar o nosso divisor de águas. Quem seria o músculo que eu utilizo como referência para identificar quem é o músculo anterior e quem é o músculo posterior dessa região? Vocês estão lembrados quem é? É isso aí, é o nosso bráquio radial. Então esse músculo chamado de bráquio radial, que sai lá da crista supracondilar do úmero e vai para próximo ao processo estiloide do rádio, ele vai ser um músculo que nós vamos utilizar como referência, principalmente quando nós estivermos lá nas nossas aulas dos laboratórios de anatomia, nas nossas aulas práticas. A gente identifica o bráquio radial, que é mais fácil de identificar. E do bráquio radial para a região anterior, nós temos os músculos flexores e anteriores do antebraço. E do bráquio radial para a região posterior, nós temos os músculos extensores e os músculos posteriores do antebraço. Então o bráquio radial, ele vai ter como principal função a realização da flexão do cotovelo, da flexão do antebraço. E ele vai ser importante por manter o antebraço nessa posição intermediária, numa posição que nós chamamos de posição neutra, que é uma posição a meio caminho da supinação e pronação. Ou seja, na posição da metade ali, do meio do caminho entre um e outra, quem mantém isso daí vai ser o bráquio radial. Então a partir desse momento, a gente tem como referência e saber quem está na região anterior e quem está na região posterior. Nos livros, o bráquio radial vai ser comentado nessa parte de músculos posteriores do antebraço. Então assim como na região anterior do antebraço, que nós dividimos em camada superficial, intermediária e profunda, aqui na região posterior, nós vamos dividir somente em duas camadas. Uma camada superficial e uma camada profunda. O primeiro músculo da camada superficial, a gente já falou, que é o bráquio radial. Agora nós vamos ter os músculos especificamente chamados de extensores. E o primeiro músculo que a gente vai falar é o extensor radial longo do carpo, que é esse extensor aqui, que vai sair lá da crista supra-epiconde lá, do úmero, da região lateral ali do úmero, e vai para a base do segundo metacarpo. Esse músculo tem como principal ação realizar a extensão do punho. Mas, se ele tem uma predominância na sua contração e tem como uma ação em conjunta com o flexor radial do carpo, esse músculo vai acabar desviando o punho para a região do rádio, né? Para a região mais lateral, fazendo uma abdução dessa região. Então, a gente diz que esse músculo também tem uma ação de desviar o punho para a região radial. E se a gente tem um músculo extensor radial longo do carpo, obviamente nós teremos um músculo extensor radial curto do carpo. Então, o extensor radial curto do carpo é esse músculo que vem junto com o extensor radial longo, mas ele já sai um pouco mais abaixo, né? Ele já vai sair não do acrista supra-epiconde lá, mas no epiconde, no lateral, e vai para a base agora do terceiro metacarpo. E a sua função vai ser idêntica à função do extensor radial longo. Então, ele realiza a extensão do punho e faz o desvio radial também. Então, assim como o extensor radial longo, o extensor radial curto do carpo, ele vai realizar a extensão do punho e o desvio radial. Depois desses dois extensores, nós temos um extensor que vai especificamente para os quatro dedos mediais, ou seja, para o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Como é um extensor, ele sai do epiconde, no lateral, e vai para expansões doçais nas bases das falanges média e distal destes quatro dedos. Então, a sua principal ação vai ser realizar a extensão desses quatro dedos. E quando a gente realiza essa extensão, a gente acaba auxiliando também a realização de uma extensão do punho. Então, os extensores dos dedos, além de estender esses quatro dedos, ele acaba realizando também a extensão do punho. Depois dele, nós temos um pequeno específico para o quinto dedo. Então, além da extensão, vindo dos extensores dos dedos, esse quinto dedo tem um músculo específico para realizar a sua extensão. E o seu nome é o extensor do dedo mínimo. Então, ele leva o nome da sua ação. E, automaticamente, ele auxilia, de alguma forma, também a extensão do punho. Como ele é extensor, vai sair do epiconde no lateral e vai para uma expansão dorsal lá no dedo mínimo da nossa mão. E, por fim, nessa camada superficial, nós vamos ter o extensor lunar do carbo. Se eu tenho um extensor radial, nós vamos ter um extensor lunar também, assim como nos flexores. Então, nesse extensor lunar, ele vai sair do epicondeo lateral e vai agora para a base do quinto metacarpo. E, em conjunto aos extensores radiais, ele realiza a extensão do punho. Automaticamente, se ele contrai com uma predominância maior de força em relação aos outros, ele vai acabar puxando a mão para a região lunar, desviando essa mão para a região lunar, o que nós chamamos de desvio lunar. E pego todos eles aqui agora, de forma um pouco isolada, a gente consegue observar os cinco músculos que estão nessa camada superficial dos músculos extensores do punho dos dedos. Então, o primeiro que nós temos é o extensor radial longo do carbo, vindo para a base do segundo metacarpo. Depois, nós temos o extensor radial curto do carbo, vindo para a base do terceiro metacarpo. Depois, nós temos os extensores dos dedos, com os quatro tendões aqui, para os quatro dedos mediais, e as suas expansões dorsais aqui, na falange média e distal, que são os extensores dos dedos. Depois, a gente tem o extensor do dedo mínimo, vindo especificamente para o dedo mínimo. E, por fim, nós vamos ter o extensor ulnar do carbo, vindo para a base do quinto metacarpo. Então, se eu tenho e entendo essa sequência de lateral para medial, a partir do momento que eu identifico o bráquio radial, eu consigo identificar todos esses cinco músculos lá na nossa peça cadavérica, sem estresse algum. É só identificar e entender o sentido. Então, nós temos o extensor radial longo do carbo, extensor radial curto do carbo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, e extensor ulnar do carbo. Essa é a sequência. Não tenho como errar numa prova se eu consigo identificar essa sequência. E como a gente tem uma camada superficial, a gente vai ter, obviamente, também uma camada profunda. Então, assim como a gente viu lá nos músculos flexores, que nós temos músculos específicos para a região do polegar, aqui também a gente vai encontrar nessa camada profunda músculos específicos para o polegar, e vamos falar de um específico para o indicador. Mas antes de entrar nesse detalhe, a gente vai falar de mais um que vai movimentar o rádio. Esse músculo é o músculo que a gente comentou também lá na aula dos músculos anteriores do antebraço, porque eu falei dos pronadores. Então, aqui a gente vai falar do músculo chamado de supinador. Então, ele vai sair do epicôndulo lateral do úmero e vem para a face anterior do rádio. Como o próprio nome dele já diz, ele vai ser o músculo que vai supinar o antebraço. Então, esse músculo, ele numa posição anatômica quase ação, ele não tem, uma vez que o meu antebraço já está na posição supinada. Então, ele vai atuar muito mais quando o meu antebraço estiver pronado, e aí, a partir desse momento, ele entra com uma ação melhor e com uma ação com mais força para realizar a supinação. E aí, chegando especificamente na região do polegar, nós temos esse músculo que irá realizar a abdução do polegar, e aí a gente vai chamar ele de abdutor longo do polegar. Então, nós vamos ter também aqui uma sequência, de um, dois, três músculos para o polegar, e um músculo específico para o indicador. Então, aqui vai ser o abdutor longo do polegar, que, como o próprio nome já diz, vai realizar a abdução do polegar. E ele ajuda um pouco também na extensão, mas não é a principal ação. A principal ação é a abdução do polegar. Depois dele, nós vamos ter um chamado extensor curto. Então, aqui eu tenho um extensor curto do polegar, que vai vir lá para a superfície dosal da falange proximal do polegar, e a sua principal ação vai ser de realizar a extensão. E assim como o abdutor, ele também agora ajuda na abdução. Então, o abdutor ajuda na extensão, e o extensor também ajuda na abdução. Se eu tenho um extensor curto, nós vamos ter um extensor longo. Reparem que ele é maior, vou voltar aqui, reparem que ele é maior do que esse. Então, se esse daqui é o menor, esse é o extensor curto, e se esse aqui é o maior, esse é o extensor longo. Se o extensor curto vem para a falange proximal, o extensor longo vai vir para a falange distal, e também vai realizar a extensão e abdução do polegar. E depois desses músculos que vão para o polegar, nós temos um específico para o indicador, que como está na região posterior, vai realizar a extensão. Então, aqui agora, nós vamos ter o extensor do indicador, que tem como principal ação realizar a extensão do dedo indicador, obviamente, né? E de certa forma também, como está lá na região extensora, se entra todo mundo junto, ele acaba também auxiliando um pouco a extensão do punho. Mas a sua principal ação é realizar a extensão do segundo dedo, que é a extensão do indicador. Então, preste atenção que nós temos extensores comuns aqui para os quatro dedos, mas o dedo mínimo vai ter um extensor específico, o dedo indicador vai ter um extensor específico, e o polegar também terá um extensor específico para ele. E aí, quando nós vemos os quatro músculos aqui juntos, todos estão eles, né? O abdutor longo, o extensor curto, o extensor longo do polegar e o extensor do indicador. Preste atenção que entre os extensores do polegar, entre o extensor curto, o tendão do extensor curto, mais especificamente, e o tendão do extensor longo, nós temos um espaço aqui, que se eu faço isso aqui na minha mão, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês aqui, se eu faço isso daqui, eu consigo visualizar essa depressão bem nítida na região aqui do próximo do dorso da mão, que nós chamamos de tabaqueira anatômica. Então, aqui é a nossa tabaqueira anatômica, onde a palpação da tabaqueira anatômica, nós vamos encontrar o escafoide e o trapézio, podemos encontrar ainda a artéria radial e o nervo radial passando por essa região. Então, essa daqui é a famosa tabaqueira anatômica, que se encontra entre os tendões dos músculos extensores do polegar, do extensor curto do polegar e do extensor longo do polegar. Gravem isso, que na prova de anatomia é clássico alguma pergunta sobre a tabaqueira anatômica. Então, está aí, galera, nossos livros de escolha, vocês estão cansados de ouvir falar deles. E eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês, que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pensem e repitam essa frase ao acordar, repitam essa frase ao dormir, que vocês vão ver as magias e as mágicas que irão acontecer nas vidas de vocês. Beleza, rapaziada? Um grande abraço a todos, gratidão e até a próxima.